Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li Retratos da Vida em Quarentena com organização de Júlia Dantas e contos de 19 diferentes autores, um deles sou eu. É muito engraçado trazer aqui para o canal um vídeo de um livro no qual eu estou. Esse livro nasceu de um concurso literário proposto pelas editoras Dublinense e Elefante. Logo no início da quarentena, lá em março do ano passado, eu participei desse concurso e foram enviados mais de mil textos. Passaram 50 por uma primeira curadoria e depois foram escolhidos 19 para compor este livro e eu fiquei muito feliz em ter sido escolhida. Eu fiquei muito honrada, foi uma coisa que me abrilhantou a vida no ano passado, porque eu quis, na verdade, quando eu via chamada, eu quis muito como que uma forma de me distrair daqueles dias tão difíceis que estavam sendo, o início da quarentena, de uma quarentena que a gente jurava que ia acabar rápido e, enfim, foi uma delícia para mim me motivar a brincar disso e quando, de fato, a coisa aconteceu, eu fui uma das selecionadas e estou aqui, isso deixa tudo mais incrível, né? Bom, eu já falei um pouquinho desse livro no fechamento de janeiro, mentira, é, foi janeiro, no início de janeiro que o livro chegou para mim e eu li. E eu comentei lá que eu fiquei muito, muito feliz, porque de uma coletânea de contos a gente sempre espera de tudo, né? Eu sempre vou, acho que eu vou gostar de alguns contos, não gostar de outros e isso não aconteceu com esse livro. Eu fico muito, muito feliz de ter gostado dele como um todo. Eu achei que ele foi uma ótima coletânea, um ótimo trabalho de edição e curadoria, porque ele é um livro com 19 contos sobre o mesmo assunto, mas que não ficam repetitivos e que trazem muitos diferentes olhares sobre uma mesma questão e eu não sei porque eu estou parada segurando o livro aqui, acho que é coisa de mãe que não quer soltar, mas eu vou botar ele aqui no chão e a gente vai conversar um pouco sobre ele. Bom, então aqui nesse livro a gente tem esses textos sobre a quarentena, que se passam na quarentena. No edital do concurso dizia que podiam ser textos de ficção e de não ficção. Eu chuto que a maioria esmagadora aqui é ficcional. Um ou outro que eu desconfiei, assim, se eles no fim das contas são não ficcionais, acho que o segundo, se eu não me engano, ele chama Manual do Obituarista e me pareceu não ficcional, me pareceu que a Laura, a autora, realmente estava falando sobre ser uma escritora de obituários e ele me pareceu o menos ficcional daqui. Eu então chuto que todos os outros sejam ficção, mas baseados muito fortemente na realidade, e de diversas maneiras diferentes. Então vou falar primeiro do meu conto, que é o Quarentena 10 Letras. E vocês sabem, vocês me acompanham aqui, que eu sou uma fazedora de palavras cruzadas. Eu amo palavras cruzadas, eu faço desde pequena. E, na verdade, não foi proposital que esse personagem surgiu na minha vida, não fui eu que pensei nisso, porque eu e duas amigas tínhamos brincado, na verdade, de tentar escrever juntas para essa ideia. Cada uma escreveu o seu texto, mas a gente ia brincar de oficina de escrita nesse processo. E a gente deu temas umas para as outras. E quem me deu esse tema foi a minha amiga Sofia, ela me disse que ela queria um personagem criador de palavras cruzadas, e que morasse numa casa com muita gente. Essas foram as características que ela me deu. E aí eu criei em cima, rapidamente nasceu o Jonas para mim, que é esse pai de família, que ele é professor de português, ele é formado em letras, e ele também é cruziverbalista. Eu descobri que esse é o nome de quem cria palavras cruzadas. E ele precisa muito de silêncio, né, para pensar nas palavras cruzadas. Só que ele tem quatro filhos, e a sogra também mora na casa dele. E os quatro estão fazendo EAD, né, nesse momento, ali no início da quarentena, ninguém sabe lidar direito com isso. Está todo mundo dentro de casa, brigando para ver quem vai fazer aula no escritório, quem vai fazer na sala. E ele precisa criar palavras cruzadas. Mas aí, ele acaba usando esse trunfo de estar com várias pessoas dentro de casa, de idades diferentes e com interesses diferentes, para criar ideias para fazer o joguinho dele. Quando eu fiz esse texto a primeira vez, eu procurei na internet um criador, um... tipo um site que montasse uma palavra cruzada. Então eu jogava as palavras e as definições, assim, e ele montava um joguinho. Eu falei, cara, isso ia ser incrível, se eu conseguisse lançar o conto com o joguinho junto. Mas não deu, foi meio palha, porque não era um site muito bom. Ele, tipo, meio que só cruzava uma letra e ficou uma parada gigantesca, para, sei lá, dez palavras. Então ficou meio tosco. Mas eu me diverti muito pensando na ideia desse jogo ser real. E, enfim, foi uma delícia escrever esse conto. E eu fiquei muito feliz de saber que ele foi para lá. Depois que eu comecei a ouvir falar sobre outros contos do livro, me bateu a síndrome do impostor. Eu fiquei com um pouco de vergonha do meu conto, da minha temática, porque eu fiquei sabendo, né, que duas pessoas muito queridas e que também produzem conteúdo aqui na internet, que são o Humberto e a Carol Miranda. Ambos têm canais. A Carol acho que está um pouquinho parada, mas o Humberto aí está sempre produzindo. A Carol também fala sobre livros no Instagram. e eu fiquei sabendo, né, que o Humberto, ele escrevia sobre uma empregada doméstica que pegava a Covid dos patrões. E a Carol, por sua vez, escrevia sobre a vida de uma mãe solo. E eu falei assim, putz, estou eu aqui com o meu cara de classe média alta, numa casa grande, espaçosa, com condições, fazendo palavra cruzada. Mas aí, a Bárbara, que foi uma das curadoras desse livro, a Bárbara do B de Barbari, né, ela foi uma das curadoras do livro e ela escreveu a orelha e ela me explicou que o mais bonito, né, o mais interessante de toda essa coletânea era justamente esses diversos pontos de vista. E nem toda a história, por mais que essa seja, sem dúvida, mais importante, é sobre uma empregada doméstica que pegou Covid, né, na casa dos patrões. Existem outras histórias também e era isso que o livro buscava, uma coletânea com histórias diferentes. Então eu fiquei um pouco mais tranquila. No fim das contas, eu gostei bastante do livro como um todo e eu não senti que o meu texto não merecia estar ali. Eu gostei de vê-lo ali, eu senti que ele se encaixa muito bem ali. Mas vou parar de falar de mim agora, porque sim, temos outros contos incríveis aqui. Inclusive o do Humberto, que eu acabei de citar, é o texto que abre o livro. E, assim, eles resolveram já abrir com a paulada. Porque o Humberto, putz, o Humberto é uma sumidade, ele escreve bem demais. E eu acho fortíssimo que o título do conto já seja Marluce, que é o nome dessa personagem. E a história toda, assim, é muito bem construída. Ela é preto no branco, assim. O Humberto não teve... ele não passou panos quentes, ele contou uma história do jeito que ela é e que com certeza aconteceu aos trilhões na pandemia aqui no Brasil. E foi muito bem contado, muito bem orquestrado. Me fez ficar com embrulho no estômago quando eu li. Ele conseguiu isso em quantas páginas? Cinco? Não sei. Sensacional esse conto. O livro já vale por ele. O conto da Carol Miranda foi também muito interessante. Eu adorei conhecer essa perspectiva dessa mãe solo, cheia de tarefas pra fazer, com o e-mail que ela precisa mandar e que ela nunca consegue mandar porque a vida suga. Eu consegui me ver no meio daquela casa, no meio daquela confusão, das crianças demandando. E eu fiquei muito honrada que a Carol veio conversar comigo e falou que os nossos contos conversavam muito. E aí eu também consegui enxergar isso, né? Essa questão das crianças em casa e da loucura, de você não ter seu espaço pra fazer suas coisas. Então eu fiquei muito feliz que a gente encontrou esse paralelo entre as nossas histórias. Tem um outro conto, eu não me lembro de cabeça o nome da autora, eu vou olhar aqui, da Rosana Vinguemba Ferreira, que é o Abre e Fecha, que foi outro conto fortíssimo, que me marcou muito. É sobre uma mulher que vende balinha, ou qualquer outra coisa, não me lembro de cabeça, no sinal de trânsito. E aí ela tá mostrando esse momento em que o sinal abre e fecha, abre e fecha, e não tem ninguém na rua. Foi outro conto que me deu um baque, assim. E aí a gente tem outras visões, né? A gente tem, como eu falei, o da Laura, que eu não sei se é ficção ou não, sobre uma personagem jornalista que escreve obituários e nesse momento do Covid, né? Meio que tá bombando esse setor aí do jornal. A gente tem um outro conto que chama 40 Quarentenas, que é do Matheus Dias Pedrini, em que ele meio que cria ali um microcosmo de um edifício. Então ele escreve até... É um pouco... A estrutura é um pouco poética, porque são assim, né? Ele escreve assim, são bloquinhos de texto. E ele vai falando, tipo, a pessoa do 1604 fez isso, a pessoa do 901 tava fazendo aquilo. E é muito interessante, porque você tem esses micro pedacinhos, né? Do que cada apartamento tá fazendo. Eu achei uma proposta muito interessante. Tem um outro conto aqui, que chama A Promessa de Dona Tatá, que é da Nelma Rolandi. E ela fala sobre, né, sobre a Dona Tatá, que todos os anos paga uma promessa pra São Sebastião. São Sebastião? São Benedito. São Benedito. E essa promessa envolve, né, uma grande roda de tambor e essa aglomeração. E ela tá muito angustiada. Olha o foco me endoidando. Ela tá muito angustiada, porque ela quer pagar essa promessa de qualquer jeito. É uma promessa. E aí as pessoas próximas estão, tipo, pelo amor de Deus, ela não pode pagar essa promessa. Ela não pode fazer uma roda de tambor no meio da pandemia. Ela é de grupo de risco. Então, enfim, realmente a gente tem aqui diversas possibilidades, diversos cenários, diversas pessoas e mundos diferentes. E eu acho que essa era realmente a proposta do livro. E por isso que eu fiquei muito, muito, muito satisfeita com o resultado. Tô doida pra ler também o Projeto de Camerão, que foi um outro livro nessa pegada. de textos escritos na quarentena, só que com autores renomados. Então, tem Mia Couto, tem Margaret Atwood. Eu tô doida pra ler. E é muito doido ser sujeito histórico. E só de pensar na quantidade de livro que eu vou ter pra ler sobre esse assunto, isso já me deixa, tipo, meu Deus, quero muito. Porque eu quero ler histórias. Eu quero saber mais sobre isso. Não sei se isso é saudável ou não, mas é um assunto que me interessa. Me interessa muito ver como tudo isso vai ser impresso na literatura. E então é isso, gente. Eu recomendo fortemente esse livro, mas aqui eu recomendo e sorteio. Sim, eu vou sortear um exemplar desse livro pra vocês. Eu vou colocar aqui na data o dia que vai ser feito o sorteio, porque eu sempre decido isso só quando eu tô editando. Mas pra participar do sorteio, vocês precisam deixar um comentário nesse vídeo e preencher o formulário que eu vou deixar aqui embaixo. E aí, então, eu vou sortear um de vocês para receber de presente esse livro com uma pequena dedicatoriazinha, né? Afinal de contas, esse é um presente especial. E então é isso. Vai estar aqui embaixo tudo que vocês precisarem saber sobre esse assunto. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos. Deixarem o joinha, se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!